Olá a todos, meu nome é Wellington Rebouças, sou violinista e violista no dia de hoje, especialmente para vocês. Sou concertino do Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, Espada Camarata Fucuda, diretor artístico do Instituto Luz e da Ribolta. Nós temos aqui um instrumento da linha Orcrest, profissional. Vocês já vão escutar que o som dessa viola já é mais especial, por ser uma carrocete da casa, assim, a mais, digamos, de alto nível. Vamos escutar um pouquinho do som. Agora vamos escutar um pouquinho das cordas soltas do instrumento. Todo mundo me pergunta, né? Como faz, assim, através de mensagem? Já dá dica para saber se o instrumento é bom. Uma indicação legal, logo de cara, se o instrumento é bom pelas cordas soltas. Se o instrumento já tiver com o som meio fechado, meio preso, nas cordas soltas não vai projetar bacana, que não é o caso dessa viola, né? Talvez não se dá para perceber através do vídeo, mas... Você toca as notas e tem muito harmônico. Você para de tocar as notas e continua projetando. Então é uma viola bem interessante, né? Não é à toa que é profissional da casa. Vamos escutar um pouquinho de escala agora, em algumas extensões do instrumento. O que é profissional da casa? 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 Goma Laca, também produzida aqui pelos próprios UTIs, né? Então, realmente é uma viola diferenciada. Quem quer dar um upgrade assim, já tá a falar, me sinta um profissional, é essa viola. E se você também não se sente, mas quer chegar mais perto desse nível, já compra um instrumento que já vai te alavancar e vai ficar mais fácil as coisas, né? Projeção sonora também super agradável, não é aquela viola que tem som de violino, nem viola que tem som de cello, é viola que tem som de viola. É o timbre que eu gosto. Ela é bem equilibrada. A estética é aquilo que vocês já viram no começo do vídeo, vou mostrar mais uma vez, né? Faz pausa no vídeo, dá zoom, mas aqui também no site tem mais fotos, tem outros instrumentos, tudo no mesmo naipe, assim, padrão de nível de excelência. Então, espero que tenham gostado desse vídeo e quem comprar vai gostar muito também da viola. Tchau, tchau.